Como a dor ocorre? É isso uma pergunta que nós fazemos antes sequer de aprender a falar. No século XVII, Descartes, filósofo e matemático, usou esse desenho para demonstrar o que parecia óbvio. No caso de uma ferida ou lesão, um sinal de dor é transmitido pelos tecidos ao cérebro, onde é registrado automaticamente. Demorou séculos e uma pitada de neurociência para se concluir que óbvio engana. O que vai até o cérebro são sinais de perigo, que ele, o cérebro, pode perceber como dor ou não. E de que depende isso? Do acontecido no trajeto, do começo ao fim. E tudo isso em um milissegundo ou menos. Em suma, quem não conhece o caminho da dor, nunca irá entender de dor. E como preencher esse conhecimento em poucos minutos? Preste atenção aqui. A imagem é do sistema nervoso envolvido na dor. Simplificando para facilitar a exposição. As bolinhas amarelas marcam locais ou eventos críticos ao longo desse percurso. 18 itens ao todo. O teste consiste em identificá-los. Por exemplo, qual das bolinhas corresponde ao neurônio de segunda ordem? Você vai na listagem dos 18 itens, escolhe 1 e registra o número da bolinha correspondente. Opa! Você errou. Então, tente de novo. Agora você acertou. E nesse caso, clicando na bolinha do caminho da dor, ganha uma explicação. Assim vai, até completar 18 acertos. Sim, desde que seja possível em 10 minutos. Demorou mais do que isso? A rodada acaba. E então, o que acontece? Simples. Você começa outra. Tenta de novo. Às vezes que quiser. Mas dia menos dia, você chega nisso aqui. O caminho da dor completo. Interessado em aprender como a dor ocorre em nós? Percorra o caminho que ela faz. Assim, entenderá melhor como aliviá-la. Tenta de novo.